Esta família é muito unida E também muito oriçada Brigam por qualquer razão Mas acabam pedindo perdão Pirraça pai, pirraça mãe, pirraça filha Eu também sou da família, também quero pirraçar Catuca pai, catuca mãe, catuca filha Eu também sou da família, também quero catucar Catuca pai, mãe, filha Eu também sou da família, também quero catucar Bom, eu conheci a Geisa Na virada do ano de 2003 para 2004 Na igreja Assembleia da Aliança Bom, nós nos conhecemos na igreja da Aliança No ano de 2003, já no romper do ano de 31 E a primeira vez que eu a vi Eu já despertei logo aquele sentimento Aquela atração por ela Bom, ele no início ficou me paquerando Eu não percebi, já foram as outras pessoas que me falaram Aí eu comecei a notar E ao longo de alguns dias, no mês de janeiro de 2004 Eu continuei observando Até que me aproximei de uma colega dela E falei do que eu estava sentindo Daí então, eu despertou dentro de mim uma coisa assim Para a pacareira também, uma coisa boa E a partir do momento ele disse que queria conversar comigo Foi na minha casa Porque essa colega já estava até mesmo percebendo Que eu estava interessado nela Até o dia que eu fui até a casa dela Com o pastor da igreja E lá eu fiz um pedido oficial de namoro Diante da mãe, diante da família dela E me pediu em namoro Demorou um tempo Deixei ele de molho um tempo Porque eu não conhecia o dia Para pedir algumas coisas E aceitei Bom, foi isso E essa história já tem oito anos E graças a Deus que estou aqui Já com esse objetivo de casar Dia 28 de janeiro de 2012 E a história é Resumidamente É tudo isso Bom, eu quero dizer Que eu amo muito E espero que ele Reviva tudo o que eu sinto por ele Quero que ele me faça muito feliz Como eu também vou fazer ele muito feliz Que amo Então eu quero declarar que Ela é a mulher da minha vida E eu a amo muito E quero realizar esse sonho Casar com ela Para poder compartilhar minha vida com ela Dividir nossos sonhos E conquistar todos os nossos anseios Tudo aquilo que realmente vai proporcionar felicidade para nós dois É isso aí Deus me fez viver Tirações, procuras, vão saber Sobre mim e você As muitas águas não podem apagar Nosso amor Nem os rios afogados Onde você estiver é só chamar Que eu também vou Teu amor Meu eterno Namorada Corre na tua direção Na direção Do teu sorriso Nos teus braços Do teu coração Nos teus sonhos Na tua visão As muitas águas não podem apagar O nosso amor Nem os rios afogados Onde você estiver é só chamar Se eu também vou Teu amor Teu amor Meu eterno Meu eterno Namorado Meu grande amor Meu grande amor Meu eterno Meu eterno Meu eterno Namorado Desde o dia Que eu te vi Meu eterno Meu eterno Bateu por ti Foi tão lindo o que senti Você foi tudo pra mim Nos olhamos e pude entender Que esse amor é pra valer Não importa o que vão dizer Conseguiremos vencer Eu sei, foi Deus que deu você pra mim Então por que pensar ficar tão triste assim? Nosso amor é mais que emoção Escute amor O coração Nossos sonhos não vão se acabar E jamais eu vou te deixar Faço tudo Que preciso só Por este grande amor São muitas palavras Para dizer O que eu quero expressar Para você Transformando em uma canção O que sinto Em meu coração Neste momento Neste momento Não há nada Não há nada Que eu possa querer Mais que estar com Com você Um E Um 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 Um